Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou mostrar para vocês como eu faço um bolo de banana. Aqui está um copo de leite, um copo de óleo, duas xícaras de açúcar, essa aqui, duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, três ovos, duas xícaras de fermento e um pouco de canela em pó. Aqui eu tenho quatro bananas na nica. E aqui eu já tenho a minha forma já untada com caramelo de açúcar. Meia xícara de açúcar para fazer o caramelo. Vou bater os ovos. Eu bati os ovos aqui no liquidificador, vou bater o óleo junto com os ovos, liquidificador para ficar bem batido, ficar cheio de ovos. Daqui eu vou colocar a minha farinha. Colocar os ovos batidos com óleo. Olha que creme bonito. O creme lindo isso aqui fica. O creme é o açúcar batido com óleo. O leite. O leite. O leite. E agora mexe. Fica com uma resistência muito boa. Esse bodo de banana é delícia. Você pode fazer na sua casa. O alanchinho da tarde Para as crianças Que adoram o bolinho de banana, não é mesmo? É muito bom As crianças adoram Assim está o... Não é se bater na batedeira Não é necessário bater na batedeira Basta mexer bem O alimento em pó Ele fica assim mesmo Essa consistência Para dar uma olhadinha Não pode ser O ouro Batendo com o fuê Fica mais forte De incorporar direitinho Aqui está a forma E para caramelo de açúcar Agora Corrado de banana No fundo da forma Não tem problema Não tem problema Quebrar Ela vai deixar ela direitinho Não tem problema nenhum Só casalhar bem direitinho Ela Só que ela saia bem direitinho Quatro e banana Quatro e banana O meu forro já está em 150 graus O que ela está no frio O que é que ela está no frio Ou para um frio Não tem problema Não tem problema Aqui está, bem forrada, agora vou forrar, olha só, dá uma massa elogênea. A canela, pode colocar depois que estiver assado, tirar o bolo do forno, pode jogar um pouco de canela por cima. Agora eu vou levar o bolo ao forno, quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Não vou colocar ele agora. Aqui está meu bolo, acabei tirado o forno, está quente. Gente, agora eu vou desenformar para vocês verem como vai ficar nosso bolo de banana. Aí pessoal, olha o nosso bolo de banana, gente. Olha para vocês verem só que delícia de bolo de banana. Às vezes vocês podem dizer assim, não, mas eu não gosto de banana nanica. Vocês podem fazer qualquer uma banana, qualquer tipo de banana, vocês podem fazer. Agora aqui está a canela, pode pegar com a mão mesmo e jogar um pouco de canela por cima. Olha como ficou lindo o nosso bolo de banana, incrível. Que maravilha. A canelinha por cima. Hum, que cheirinho, que delícia. Queria que vocês pudessem sentir o cheiro delicioso do nosso bolo de banana. Olha como ficou lindo o nosso bolo de banana. Vamos lá. E agora? Tchau.